O PET Licenciaturas da Universidade Federal do Espírito Santo é situado no Centro de Educação, no prédio IC4, sala 21 do segundo andar. Nos reunimos todas as tardes, sendo que as terças-feiras são as nossas reuniões administrativas e as quartas-feiras são os nossos grupos de estudo e de pesquisa. Nosso grupo desenvolve algumas ações de extensão, dentre elas o Diálogos com o Ensino Médio e o Contos que Encantam, voltado para a educação infantil. Continuando o tripé universitário, temos ações de pesquisa, estudos e orientações. Além disso, nos organizamos todas as semanas, interna e externamente. No ano de 2019, até o momento, o PET Licenciaturas produziu cinco artigos construídos coletivamente e aprovados em congressos. A fim de visibilizar nossas pesquisas, participamos de eventos apresentando nossas produções. Os egressos e as egressas são sempre PETianos e PETianas e muito bem-vindos ao PET. A gente te ama, sempre vai te amar. Nosso PET conta com 13 participantes e nossas principais ações de extensão atendem diretamente 445 pessoas e indiretamente em torno de 1.335 pessoas. Por isso, somos um grupo coeso e atuante em ensino, pesquisa e extensão, para além dos limites da universidade.